Fala graças a Deus, começando aqui mais uma Sussu World News, vamos aqui para a notícia de hoje. Microsoft poderia ter comprado a franquia Minecraft bem antes, por sugestão de Phil Spencer. Pra quem não sabe, se você não sabe, não sei qual caverna você andou vivendo, a Microsoft hoje é dona do Minecraft, ela comprou o jogo do Marcus Persson por uma minharia de 2 bilhões de dólares. Só que a Microsoft poderia ter comprado por muito menos antes dela atingir o pico de popularidade que ela atingiu. Por quê? Porque o Satya Nadella, que hoje é CEO da Microsoft, ele começou com o Satya Rufinance e revelou o seguinte, que teve uma oportunidade, que a Microsoft poderia ter comprado a franquia Minecraft antes de 2014. Phil Spencer, na época, sugeriu a compra, mas o chefe dele, na época, decidiu não fazer o negócio. Quem era o chefe dele na época? O Dom Métric. Cara, é impressionante como que esse cara só fez merda enquanto estava na Microsoft. Ele conseguiu botar todo mundo com raiva do Xbox One. Agora a gente fica sabendo dessa, ele falou besteira, tipo assim, se você não consegue ficar online, fica no 360. Olha, ele só falou tanta besteira que esse cara fez. Que é impressionante. Ele contou assim, no início da relação da Microsoft com a Mojang, antes de eu ser o CEO, o Phil apresentou a oportunidade de se comprar o Minecraft. Mas o chefe do Phil, na época, decidiu não seguir adiante. Então, beleza, aí o jogo foi o sucesso que foi, atingiu a popularidade que o Gates conhece. E aí, o importante, voltou a surgir, quando o Satya Nadella já era o CEO. Então, o Phil Spencer, de novo, entrou conversando, falou tudo, e aí fecharam o negócio. O Bill Gates e o Steve Ballmer, na época, eles ainda estavam na companhia e eles não perceberam a razão do negócio. Eles também não foram, porque o Phil Spencer se dirigia ao idiota do Dometa. Então, eles não ficaram tão por dentro do que poderia, como poderia ser lucrativo a compra dessa franquia. Mas, eventualmente, eles perceberam, e aí, aconteceu como aconteceu, e a Microsoft comprou a Minecraft. Cara, é impressionante, cara, como é que a Microsoft, uma empresa que tem tanto dinheiro, tem tantas coisas investidas, como é que coloca uma parte, ou coloca a divisão Xbox, na mão de incompetente, igual o Dometa? Cara, sinceramente, na primeira entrevista que esse cara deu, já tinha que botar ali pra fora. É impressionante as besteiras que esse cara falou, as coisas que esse cara fez. Os seus avatares hoje estão escondidos no Xbox One, é porque ele disse que as pessoas não ligam pra isso. Se tem muita coisa hoje que a Microsoft tá consertando na Dash do Xbox One, se muita coisa tá sendo mudada e foi mudada, o Phil Spencer entrou e mudou praticamente tudo, todas as merdas que o Dometa fez. Então, é impressionante como é que a Microsoft não teve cuidado de analisar quem estava à frente da divisão Xbox. Mas, tá aí. Lembrando, o Phil Spencer anunciou ontem que estará na BGS desse ano, e nós também estaremos lá. Se eu conseguir uma palavrinha, alguma coisa, uma foto, alguma coisa, vocês vão acompanhar tudo nas nossas redes sociais. Segue lá, é arroba o Sussu World, e o Facebook é o Sussu World BR, e o Instagram é o Sussu World BR também. Então é isso aí, galera. Até a notícia de amanhã. Querida, abraço. Fui.